E aí galerinha, beleza? Aqui é o Moreno mais uma vez E é o seguinte, esse vídeo está sendo gravado em live Se você não sabe, eu faço live tudo santo dia na Twitch Se você quiser me seguir, Moreno, você vai me achar muito fácil E também, antes do dar play aqui, eu só quero deixar claro, lembrar vocês que o clube de membros está ativo Se você quiser ajudar o canal financeiramente, além disso, conseguir alguns conteúdos exclusivos Incluindo o React de anime Sim, eu estou fazendo o React de anime Falando nisso, hoje vai sair... Isso se o vídeo sair esse domingo, né? Mas hoje vai sair o React para Kimetsu no Yaiba O primeiro episódio Então é um React exclusivo para quem é membro E também me desculpa pelo fato de estar falando bem baixinho São 2h40 da manhã Espero que vocês entendam que eu falo um pouquinho baixo Mas vamos lá O Naruto Zumaki, um dos subs aqui da live, me pediu para ver esse vídeo novo do canal Novo do DJ Eu acho que eu nunca assisti a um vídeo ainda Mas vai ser interessante ver como é que está essa edição zoeira Let's go em 1, 2, 3 Mas o que é isso? É um dinossauro? É um osso Ufa Eu achei que ele ia desenhar uma piroca, juro para você que eu achei que ele ia desenhar uma piroca Dá para dar ready vocês, seus arrombados? Eu já dei ready também Não deu não, só o cross deu ready Não, peraí, o abobalhado deu ready Eu dei ready, pô Eu também dei ready Cara, ali embaixo tem o start game Vocês deram isso? Aí, agora o Pitula deu Pô, eu já dei apply, pô Ah, ready? Vocês são brilhantes Eu falo que são os brincantes, cara Eu Eu Tenho que apertar start game Eu Tenho que dar start game Eu tenho que dar start game, caralho Só O carrinho aqui Pô, o vagabundo tem que fazer serviço com esse carro O que ele faz? Que porra é essa? Ele gira a torreta Ele não atira O L3 pula Ele pula Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia Mano, que porra de tanque é esse, velho? Um sujeito que se acha muito esperto E sai correndo, vai vendo Ele pula Moleque, bagulho, pula Aí ele resolve roubar Repara, lá vai ele embora Ô, galera, vamos fazer serviço com esse carrinho aqui, por favor Este é o ladrão Como é que eu atiro? Ó O que é esse cara que tá me frente? Mas isso é um fumento, né? Pô, mas atira o meu chubinho, né? Nossa Ah, o Bruno mandou Ah, mano Olha o Bruno Que filho da mãe, velho Entendi esse burote Mas zoado Pô, a polícia tá aqui do meu lado Pô, eu tô aqui na moral E aí, Vilmar, beleza? Tô matando o PM aqui Até porra Acelera Eita, porra, caraca O cara me atropelou, filha da puta Onde é que vocês estão aí na cidade? Eu tô no Santos aqui, matando todo mundo Caralho, que porra é essa, cara? O PM pegou o carro do civil O PM pegou o carro do civil, irmão Que merda é essa, irmão? Caralho, mano Tem o PM dentro do carro do civil Meu Deus O que que é isso? O PM roubou o carro do civil, irmão? O que é isso? O PM tá louco Olha isso, cara O PM roubou o carro do civil Tá vendo aqui, ô Zero? Tá vendo aqui o PM aqui, ó? Tu viu isso? O PM roubou o carro do civil Que porra é essa? A viatura tava ruim O cara me atropelou, mano Tá maluco esse PM aí, ô Zero Seu vagabundo E ele tá vendo que ele é maluco pra cima de mim E ele não sai do carro Agora saiu, agora morreu Morreu Não, bobalhada Acho que não, né? Acho que não Não, não tem A bobalhada é o, é o Bruno Oski O legal é que tem muita gente que não deve saber disso Tipo, a galera que tá vendo isso no YouTube Principalmente Que o Bruno Oski é meu amigo Pra caralho Tipo, quase dois anos de amizade já Eu e o Caio Eu, ele e o Caio Eu escolho o caminho A gente se conhece bastante Fudeu Caraca, cara Os caras tão matando a gente Que putaria Ah, e se ele for a primeira vez que eles jogaram pro meu party, né? Eita porra Ué, não sabe porque eu morreu de novo, velho Não, tu caiu na camerinha Eu vou usar Eu só apertar o que? Eu usei o cacto O que cacto faz? Tu virou um cacto mesmo, moleque O cacto é tipo um shield Eu me protejo, eu me protejo Eu me protejo muito Eu me protejo Eu me protejo Ai, viu? Me protejo Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Um monte de letra Caramba, um monte de dica Que isso? Que isso? Que merda é essa? Tá com H Não é homem? Não Não, certamente é homem A segunda palavra tá escrito Homem? Homem? Que isso? É esse desenho? É, rapaz Uma sunga Pode ser Desceu uma árvore, né? Aham O que é isso, cara? Meu Deus O que é isso? Meu pai Tá mijando sangue? Ah Oh yeah Pô, já teve um cara que acertou É pior que ele escreveu direito, cara Pior que desenho Tá correto mesmo Tá correto Tá correto O pior que tá correto Esse é um personagem Eu só conheço esse personagem Por causa do Lego Que tem esse boneco lá Eu conheço Eu conheço esse personagem Por causa do Um joguinho da Marvel Que eu jogava O Marvel Future Fight Existe Existe um super herói Chamado Homem Absorvente Existe Também Bem mamãe Existe E se peraí Se vocês não acreditam Homem É sério Ou o nome dele Homem Absorvente Porque ele literalmente Ele absorve as propriedades físicas De qualquer objeto Que ele pega Ele é sério Existe É da Marvel Cuidado 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 Ai meu Deus do céu Dibra Dibra Fudeu 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 Todo mundo se fudeu Ninguém conseguiu passar Ah Fudeu Nossa Caralho Impossível isso Mano Nossa Acabou o tempo Fiquei em segundo Foi tão ruim não Ah esse é bom Esse é muito bom Esse serviço é muito bom Ah Nossa Já tomei Porra Quase que eu tomei Nossa Galinha quase tomou Ih A galinha já era Caralho É muito canão agora Puta merda Meu Deus do céu Puta merda Bicho Já era Tá bonito o desenho Tá Mas agora o que ele significa É Safari Safari Foda Gênio Www Youtube A gente continua nos games Mano Eles são os games Que merda é essa E por que que é um Mac Porque ele é boy Não é um Mac É a porra do Mac Site 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 Não é site Não é site Link Ah tá Pobro O cara fez o mais difícil Já tomou o seu cúmulo Vai se fuder Vai se fuder Vai se fuder O cara fez esse privilégio Meu Deus do céu Meu mano Só faz aquilo ali Eu não consigo Eu não consigo Acreditar Eu não consigo Parabéns Bruno Na moral velho É muito estranho Assistir as lives do DJ Quando o Bruno Tá jogando com ele Porque tipo Parece que sou eu Conversando com ele No Discord Jogando Overwatch Que nem um dois idiota É muito estranho Velho parece que Vai posta aqui Vou ativar Ah Ih não dói o cross O Pichula e o cross Pichula e o cross Afogados Ai 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 Dois Vai tomar mais um domingo Nossa Nossa Enquanto isso Eu tô lá me afogando Porra Vai logo Cetúlio Um Dois Três Quá Cin E Aleluia né Bombinha Agora é pai Ganhei uma bombeta Lá vou eu Fudido aqui Ah de sangue Morreu Morreu Mano Eu fui assaltado Nessa partida Cara Dois Mil Pai Isso aqui Não é possível Não Pegou a doze Estoura essa galinha Vai matar Bruno Vai fugir Ih rapaz Puxou a bigança Ih Ih Eita Caralho Matou de novo Caralho Caralho Coramou Os dois Me faram rodar Esse aqui É fácil Esse é o circuito de Interlagos Cara Não é o jogo da cobrinha Dica 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 Agário Segunda Nike Ai Bruno Não é Slittery É Slittery Não não é Caralho Esse nome Não cara Aqui ó Tem a porra de um ponto Tem o caralho de um ponto Tem o caralho de um ponto Tem o caralho de um ponto Tá Eu sou ladrão rapaz Qual é o botão Só pra eu não errar Aparece na tela Ei me atiraram Me atiraram de sniper Caralho Quem foi Ai meu Deus Caralho Ah que filho da puta Cara Cara só tem Waterlight Caralho Acabaram me atirar na tua frente Cara Que porra é essa É uma grande interpretação Poxa Os caras estão desaparecidos Vamos nos remover de maneira Vai matar o traidor Ai Vector Tiro de Vector aqui Tem autorização aí Pra fumar o cavaco Não Lógico Mas o cavaco cara Acho que ele tá morto Acho que ele tá vivo Eu dava Jones Acabei de ver ele vivo ali ó Era assim Ah então o cara Mano é esse tipo de fake Quebrei 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 Ali ali ó Ficou uma bala Boa Ele vai reviver Vai reviver Vai reviver Vai reviver Quando eu tiro Minha suspeita tava certa Porra Eu sou pica Até dois anos atrás Tava falando que era o cavaco Não eu não Eu falei que eu disse Suspeita Fodido Eu falei desde o começo Que era o Dave Mano Ali ó Ali ó Ó o outro lado Ó o outro lado Caraca cara Já te vimos Já te matamos Exportaram rápido pra caramba Vamos te matar de novo Mano 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 Ah velho Ah bicho na moral É legal É legal que tipo Tem O que eu deixo até tá fazendo Um Outro canal agora Pra poder fazer os melhores momentos de live né E velho honestamente eu acho que eu Eu acho que eu honestamente preciso voltar a fazer os melhores momentos da minha live Eu costumava fazer um vídeo por mês pelo menos Só que eu desanimei não sei porquê e eu tenho que começar a fazer isso novamente Obviamente até porque agora tem Muito mais jogos diferentes que a gente tá fazendo Tem muita mais Tem muito mais coisa E muito mais momentos Cômicos Pra Pra mostrar Você quer saber de uma coisa? Vamos Eu vou colocar No final desse vídeo Obviamente que esse vídeo vai parar no YouTube Então Eu tô falando com o pessoal do meu chat agora E ao mesmo tempo o pessoal do Que vai tá vendo esse vídeo no YouTube Deve tá perdido pra caralho Eu vou deixar com vocês Um clipe de algo que aconteceu comigo Nessa live de sábado Que é literalmente um dos maiores sustos que eu já tomei na minha vida Eu quase desmaiei Aproveitem Quase! Não, filha de uma puta! Caralho, velho! Tomar no cu! Acalma esse coração Acalma esse coração O que é baixo? No? Acalma esse coração É difícil coisa Não, filha de uma puta той americana Que é importante